Mas é ideia mesmo, velho. Esse jogo aqui mostra o tanto que é perigoso você ficar correndo na rua ou na terra, tá ligado? Porque aqui, velho, qualquer vacilo, velho, é morte, mano. Você bate aqui, sai voando pelo parabrissa, mano. Mano, é escroto esse jogo aqui, velho. Ai, meu Deus do céu! Fala, galera, beleza? Aqui é o Getaway, trazendo mais um vídeo de mais Summer K pra vocês. E nesse vídeo eu tô com uma participação especial aí do Doug. Fala aí, Doug. E aí, galera, beleza? O Doug também tem um canal, galera, e a gente é parceiro aí desde o começo aí, mano. O canal do cara é muito foda. E ele também tá começando a trazer vídeo de mais Summer K. Ele fez um vídeo lá, mano, ficou muito engraçado, velho. Vou tá deixando o link na descrição pra vocês ir lá assistir. Pode ir lá, mano, que é certeza que vocês vão gostar do vídeo, mano. Eu rachei vendo o vídeo, velho. Ficou muito top. Ficou muito da hora. Eu também queria mandar um salve aí pro Boy09, que tá aqui no TS com a gente. Só que ele tá sem microfone, né? E pediu pra mandar um salve aí pra ele, já que ele vai poder tá participando em voz no vídeo, né? Então, galera, é o seguinte. No vídeo de hoje, né, eu vou lá no mercado pra poder fazer a encomenda das rodas do pneu de rali, né? Porque, conforme vocês estão vendo aqui na parede, mano, tem um postezinho aqui. E todo sábado tem uma corrida de rali, tá ligado? E o trajeto é esse aqui. E é obrigatório ter pneu de rali. Se não tiver pneu de rali, não pode correr. Tem que ter Santo Antônio também no carro. Santo Antônio eu já coloquei. Então, tamo suave. Vamos fazer o pedido aqui dos pneus de rali. E também, de quebra, vamos pegar o pneu slick aqui, né? Vamos pegar esses pneus tudo aqui. Vamos gastar esse dinheiro logo tudo aqui, porque eu sou muito vagabundo, velho. Enquanto eu tenho dinheiro, eu não consigo trabalhar, tá ligado? Eu só consigo trabalhar quando eu vejo zero ali, quando eu vejo dois mil ali, quando eu vejo que tá acabando mesmo, tá ligado? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra pedir. Sou vagabundo mesmo, não gosto de trabalhar, não. É, aqui é vagabundade total. Esse é o gueto, esse é o gueto. É, só tem isso aqui. Tem esse negócio de zebra aqui, que é totalmente paia. Doug que gosta, né, Doug, desse negócio de zebra. Por quê? Zebra? Adoro, mano. Esse valor mó de camurça, parece, né? Que cheio de pelinho, fica mó estilo, né, mano, cara? Ah, esse fudeu. Porra, é isso. Parece que é esse carro low rider, tá ligado? Esse carro americano, digamos. Só que não combina essa porra aí. Não combina, mano. O carro mó zoado, parece um Chevette hatch, essa porra. Então, vambora, moleque. Vamos pra cidade aí, que o bagulho vai ser louco. Ah, galera, e olha só, tem uma surpresinha pra vocês aqui. Meu Deus do céu, quase que eu perdi minha carro. Tem uma surpresinha pra vocês, ó. Ó como é que tá o nosso carro, moleque. Iso filmadozão, moleque. Película Zona G5, monstra. Deixa eu botar essa parada no porta-mala. Se bem que, véi, ficou foda agora sem o banco traseiro, né? Eu tô com medo de eu botar essa cartinha no porta-mala e a bicha sumir, tá ligado? Começar a andar lá pra frente, igual a minha maleta, ó. Minha maleta que já tá ali na frente, tá ligado? Vou botar ela bem no cantinho aqui e ver se ela segura aqui, mano. E vambora, moleque. Vamos ligar o nosso poçante aqui, né? Nosso 1.0 bruto aqui, monstro. A galera tinha percebido aí no jogo é... Não, isso aqui não vou falar, não. Vamos ligar o nosso carro aqui. Dá uma esquentadinha, né? Que é sempre bom dar uma esquentadinha, né, não, Doug? Tem que dar aquela aquecida no motor, né? É, ué. Senão sai fudendo tudo. O carro véi é assim, galera. Vamos ligar o afogador aqui, né? Que ele esquenta mais rápido. E vamos ver o que tá passando no nosso... Na verdade, o que tá passando não. Vamos ver o que tem aqui no nosso pendrivezinho aqui, né, mano? Oh, moleque. É que agora o nosso sonho é USB, moleque. Brinca. O que tá rolando? Cara, tá rolando um... Um eletrônico aqui, véi. Não sei. Esparrada pra caralho, véi. Nossa, o som tá muito bruto, véi. O som desse jogo é muito bruto, véi. Ah, galera. Também botei o ISO Filme na vanzinha, né? Tá chave o bagulho, ó. Top pra caramba. Vamos logo tirar o carro da garagem aqui, né, véi? Ai, moleque. Olha o grave disso aqui, véi. Tá porra, meu irmão. Caraca, bicho. Não, você tá é doido, véi. Pra achar aqui, né, que eu tô ficando surdo já, de tanto grave. É, tá brincando, vai brincando. Bom, o carro já deu uma aquecidinha aqui. Tá na hora de partir, moleque. Deixa eu abrir os vidros aqui, né, véi? Porque, porra, ficou escuro demais essas películas aqui, mano. Vamos abrir aqui pra gente poder... Ver melhor, né? E também pro som sair, né, véi? Que nós vamos estrondar o bagulho aí. Nosso carro agora tá pretão, malandrão, total. Bicho, ainda não tô acostumado com esse carro andando tanto desse jeito, véi. Que cê encosta o pé e ele pega assim, véi. Caralho, tá bruto, né, véi? Meu irmão, isso aqui tá dando... Deu uma taca no carro amarelo, véi. Tem conversa não, véi. Quem não viu o vídeo anterior, passa lá, véi. Que eu dei uma taca no carro amarelo lá, mano. O carro tá andando muito. Olha isso, véi. Eu não consigo andar de boa, tá ligado? Eu tô de quarta aqui. O giro tá baixo, eu encosto o pé e o carro tá batendo cem, véi. Na terra aqui. Vou pegar a esquerdinha aqui. Arrumar o mercadinho, né, moleque? Hoje o rolê vai ser bem simples, é aí. Fala aí, Edu. Cara, cê viu aquele vídeo, né, que eu sei se o meu é, cara, mano, eu tinha esquecido completamente. Só que, tipo assim, lembra que cê passou a atualização, a atualização lá? Aham. E fechou aquele caminho pelo lago lá. E eu fui seco pro lago. Enfiou a Havan no lago. É, enfim, não. Enfim, a Havan é que as montanhas do caralho lá que tem agora. Não dá pra passar. Ah, é? Não dá pra cortar o caminho mais, não? Não dá, velho. Eu tentei no meu vídeo lá. Caraca, maluco. Eu não tava sabendo dessa, não. Não, eu... Naquela primeira... A hora que cê me passou, tá ligado? Lembra? Aham. Uma vez. Você me passou, eu fui sempre querer cortar o caminho por lá, porque era mais perto, né? Eu achava, pelo menos. Aí eu fui lá. Aí não dava pra jogar pônei, eu tava de noite já. Mas pior que, cara, é mais perto, só que não é mais rápido, tá ligado? Aham. É bem mais rápido você ir pela pista mesmo. Pegar a esquerda e ir pela pista. O Dedé me deu a dica hoje pra, em vez de pegar a direita pra ir pro mercado, pegar a esquerda. Diz que chega bem mais rápido. Então vamos fazer o teste, né, velho? Não sei se é verdade isso. Se for ver pelo mapa, mano, se dá mais uma volta, né? Será, velho? Vambora, velho. Qualquer coisa, nós vamos... Ah, tenta. Qualquer coisa, o rolê... Vai valer o rolê, né, velho? Vamos ver se não tá vindo carro nenhum, né? Vamos sair como? Fritando já, moleque. O carro tá andando demais, bicho. Tá doido. Ficou muito foda com esse shift light aqui, velho. Tu vem, pá, pá, acende a luzinha. Só faltou ser turbinado o carro, velho, pra completar. Nossa, desce pra colocar o turbozinho aí. É. Não, agora é só ficar atento aqui na... Na entrada, mano. Na entrada que vai ser embaçado aqui pra... Pra encontrar. Não, o ronco desse carro tá alto pra caramba, velho. A galera fica falando pra tirar o escape, tirar o escape. Mano, se eu tirar o escape aqui... Vocês não ouvam mais nada, velho. Porque... Olha a altura disso, velho. Tá muito alto o ronco dele. Quase não dá pra ouvir a voz do Doug. Ai, meu Deus. O caminhão traiçoeiro da estrada tá aqui na minha frente, velho. Mano, o caminhão... O caminhão traiçoeiro. Velho, na moral. O caminhão, ele fica soltando uma fumaça preta do lado esquerdo. Será que é aqui? Não, aqui é a entrada do mecânico. Mano, ele fica soltando uma fumaça preta do lado esquerdo. Tipo que você não vê nada, velho. Com essa fumaça, mano. Você não vê absolutamente nada, velho. Aí você não sabe se tá vindo carro. Caminhão velho, diesel, né? É, mano. As porra não saíram, velho. Caralho, eu puxei pra segunda. Pensei que eu tava de terceira e enganei a quarta. Tu acredita? Eita. Que nubis. Vamos ligar o som de novo aqui, ver o que tá passando? Pô, peraí, Guetta. Viu? Fala aí. Será que tem alguém que não deixou o like nessa porra? Pois é, galera. Vamos deixar o like aí, né? Se não for esquecer, já se inscreve. Ó, velho. Caiu o barulho do carro tão alto. Eu tenho que botar no ponto morto pra você falar, Doug. Caralho. Tá bruto mesmo. Tem que até abaixar um pouco o volume do jogo, se pá. Depois. Vambora, moleque. Bem baixo. Será que aqui já é a cidade? É aqui. É, galera. O caminho não é ruim, não. Eu não sei. Eu acho que eu cheguei... Eu demorei um pouco porque eu fui mais devagar, tá ligado? Eu não fui atochando o pé porque eu não conheço aquelas estradas ali, tá ligado? Eu não sei se dá pra acelerar legal. Ó o doido do carro amarelo aí. O cara do carro amarelo já tá aí, moleque. Mas é mais longe ou mais perto? Você achou? Pô, cara. Eu acho que é quase a mesma coisa, viu? Não sei. Eu tenho que vir acelerando da próxima vez pra ver quanto tempo eu demoro pra chegar, tá ligado? Porque eu vim muito na manha, tá ligado? Vim muito de boa, velho. Deixa eu deixar logo a cartinha lá, né, velho? Quanto antes deixar, antes chegar as peças. Não, esse cara, velho. Dá uma agonia desse maluco, velho. Do carro amarelo, mano. Dá vontade de dar dedo pra ele toda vez que chega aqui. Só pra ele parar com esse som aí, né, mano? Vamos ligar uma musiquinha aqui, vai. Só pra abafar esse som desse maluco. E aí E aí Wake up in the morning, then you look up inside the window and it's raining again. Rain again. Rain again. É, moleque, isso aí é um pack de música do Rossi, hein? Só música bruta, moleque. Tem que pegar esse pack aí pra mim, velho. Tem que pegar esse pack aí pra mim também. Packzinho é louco, velho. Só baixar na descrição aí, ó. Já vou baixar. A galera aí que quiser também tá na descrição, aí, ó. Então vambora, galera. Vambora. Caralho, mano. Olha só que escroto. Eu esqueci de pintar essa peça aqui de preto, mano. Ficou só uma peça preto fosco. Que zoado, mano. Mas chegar lá em casa, nós pintamos, velho. Vambora. E olha só, galera. Eu vim sem a porra do cinto, velho. Eu sou profissional, velho. Esqueci de botar o cinto, na moral. Mano, olha o grave dessa porra, velho. Vamos acordar a vizinhança com o grave aqui. Vamos explorar daqui, velho. Vamos ver de qual é? O que que tem aqui, mano? Escasinha. Ah, aqui já é... Já é estrada de chão, já. Faz uma manobra com o carro. Que é uma manobra perigosa aqui. Caralho, velho. Ele puxa estranho demais. Eu tentei dar aquela puxada... Deixa eu baixar o som aqui. Sabe aquela puxada que você vem de ré e vira, tá ligado? Tentei fazer aqui. O bicho puxa muito estranho o carro, velho. Mano, eu queria fazer um 360 nesse jogo. Será que dá? Será que eu morro, Doug? Caralho, bicho. Caralho, bicho. Eu puxei aqui e não deu muito certo, não. Pera aí. Vamos tentar de novo. Tem mais velocidade. Mano, o carro puxa muito errado, velho. Nesse jogo aqui, velho. Ele vai pro lado mesmo, tá ligado? Ele não... A física dele não permite... Permite não. Pera aí. Não, bicho. Eu vou bater o carro na árvore desse jeito aqui, velho. Ele puxa muito errado, velho. Para, velho. Mita ele, então. Pô, só que eu queria dar um 360zinho, velho. Eita, moleque. Quase que eu caí na vala aqui. Vamos parar de graça, né, velho? Cuidado, velho. Não vai fazer bosta aí. Vai acabar dando merda isso aqui, velho. Vou voltar pelo mesmo lugar, cara. Tá escurecendo agora. Aê, moleque. Aí sim, Jeff tocando agora. Nossa, dá muito forte o grau dessa música, velho. Reduzindo as curvas, né? Tem que acelerar com responsabilidade, né, mano? Não adianta só afundar o pé. Tem que ter braço. Não adianta só afundar o pé e sair acelerando igual um desesperado aqui. Ele chega na curva ali e o carro não faz, mano. Sobra e já era, né, mano? Essa aqui é a vida que tá em jogo, velho. Esse jogo aqui ajuda muito a conscientizar a galera aí, né, de não acelerar nas ruas, né? Não os dois. Parece. É, mano. Tem pp, assim, gente. Exatamente. Tem bafômetro. Mas é ideia mesmo, velho. Esse jogo aqui mostra o tanto que é perigoso você ficar correndo na rua ou na terra, tá ligado? Porque aqui, velho, qualquer vacilo, velho. É morte, mano. Você bate aqui, sai voando pelo parabrissa, mano. Mano, é escroto esse jogo aqui, velho. Ai, meu Deus do céu! Filha da puta, velho! O cara do carro preto, mano. Do carro verde. Desgraçado, mano. Ah, não, velho. Que vacilão, velho. Morreu, velho. Não morri, mano, mas acabei com o meu carro, velho. Caraca, bicho. Deixa eu deixar o dedo assim. Não, quebrou meu parabrissa aqui, velho. Deixa eu ver aqui, mano. Puta que pariu, velho. E ele vai embora esse pau no cu, velho. Caiu o escape do carro, mano. Nossa, que arrombado, velho. Nossa, mano. Olha aí, galera. Vocês queriam diretão? Olha aí, ó. Estamos diretão agora. O que vocês acharam? A batida foi feia, mano. Mas pelo menos nós estamos diretão agora, velho. Caraca, mano. Puta merda, velho. Voou o parabrissa fora. Pô, nós acabamos de tirar o carro do mecânico. Vamos ter que botar pra dentro de novo, velho. Botar lá. Bati de frente com o maluco do carro verde, velho. Eu tentei puxar pro lado, só que tinha acabado de sair de uma curva. Véi. Ah, não, bicho. Tá de sacanagem comigo, velho. Meu carro zerado, velho. Meu Deus do céu. Nunca bati, mano. Filha da puta, velho. Caraca, maluco. Fiquei puto agora, mano. Ah, não, bicho. Tá velho. Não, agora tá diretão, moleque. Agora vamos embora, assim. Diretão mesmo. Vamos pra casa aqui, velho. Quando amanhecer aí, nós leva o carro no mecânico, velho. Caraca, bicho. Que sacanagem, velho. Pô, tem que ficar mais um tempão parado agora com o carro, velho. Já ia chegar as rodas, tá ligado? Deixa eu ver aqui se não caiu mais nenhuma peça do carro, mano. Porque a batida foi feia, né? Eu vi só o escapamento no chão, mas vamos ver aqui, né? Se não caiu mais alguma peça, velho. Deixa eu ver se os para-choques tá tudo aqui, que eu nem olhei. É, o para-choque da frente tá, o lateral também. Nossa, mano, estragou aqui a frente, estragou a fenda. Nossa, lascou o carro, velho. Caraca, bicho. Porra, tamo sem para-brisa agora. Nossa senhora. Só o prejuízo, velho. E porra, eu gastei mó grana com roda agora, se for. Não vou ter nem dinheiro pra pegar as rodas mais, tá ligado? Puta, merda, vai ter que trabalhar dele. É, mano, porra. Logo eu, vagabundo. Nossa, tá muito alto o escape agora, que tá diretão, velho. Agora acho que o som nem dá pra ouvir direito o som. Desculpa. Olha só. Pessoal, ouve o motor do carro agora. Caraca, sacanagem, velho. Tô triste, mano. Olha aí, galera. Pelo menos agora a gente já sabe que o cinto funciona, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse sem cinto, eu tinha morrido ali, velho. Que a batida foi feia, velho. Pô, eu chapei com o carro da frente, velho. Chapei com o carro. Pô, morradona, velho. Não tá ligado, não. É o quê? Deixa eu abaixar o som aqui. Tá muito alto esse cara. Deu quase desligando o motor pra ouvir você. Fala aí, Doug. Desliguei o motor aí. Fala aí. Como que rolou, velho? Escreto pra mim. Mano, tava andando de boa aqui na estrada de terra. Aí eu tava... Não, e eu tava pensando assim, mano. Tá escurecendo, vai aparecer o alce aqui. Eu vou morrer pro alce, velho. Vou bater de frente com o alce. Você quer ver? Porque de noite que aparece o alce, tá ligado? Aí, beleza, né? De boa. Aí, tô pensando nisso e tal. Andando de boa. Aí, de repente, tipo, virando a curva assim, aparece o cara do carro verde, mano. Aí eu, tipo, no susto, né? Eu tentei frear primeiro. Mas só que aí não tem como, né? Vai frear? Pra quê? Aí eu tirei o pé do freio. Eu joguei pro lado, mano. E o carro, tipo, meio que parece demorou pra destravar a roda. Quando eu joguei pro lado, não consegui sair dele. Pô, de frente. Já estourou o para-brisa. Já eu falei... Vixi, maria, né? Agora, deixa eu ligar o carro de novo aqui pra gente continuar a viagem. Ah, mas foi isso. Então, toda a gente matou, né? E salvou, quer dizer. Não, mas pior que não amassou. Não estourou tanto a frente, não. Ainda bem, né? Porque o motor podia ter parado de funcionar. Tipo, deu uma amassada assim. O capuz subiu. Mas não estragou nada no motor, não. Eu acho, né? O motor tá inteiro aqui. Tá refrigerando de boa. Correia do alternador tá alimentando o motor de boa. Mas, mano... Puta susto. Nosso carro, porra. Caiu o escape, mano. Galera... Eu disse que não ia tirar o escape, né? O escape saiu a força no bagulho. É destino, tá ligado? É, vai. Não obedece os inscritos, não, meu irmão. Tem que ouvir os inscritos, velho. Tirar o escape do carro. Se brincar... Se brincar, essa batida só aconteceu aí pra cair o escape, velho. Só pra tirar o escape. Agora eu vou deixar ele direitão, galera. Só porque ele caiu, eu não vou botar mais de novo também, não. Tá ligado? É, vai. Tá aí. Agora sim, velho. Porra, tá de sacanagem, velho. Caralho, mano. Tô nem acreditando que nós batemos o carro, velho. Oxa. Acontece, Lieta. Deixa eu pintar aqui a peça aqui, mano. Pelo menos não morremos, não aconteceu coisa pior. Tá tudo bem, né, velho? São só coisas materiais. É, mano. Tá todo mundo com saúde. Todo mundo tranquilo, né? Deixa eu ver se não queimou o farol dele. Sei lá. Sei nem se dá pra queimar farol nesse jogo. Tá de boa. Pelo menos agora bateu, amassou, tá ligado? Aí o radiador apareceu. Mó bonitão. Que porra de música é essa que tá na pasta do Rossi? Ah, é a música do jogo. Tava pensando que o Rossi tinha botado uma música estranha aqui no jogo. Vamos ver como é que tá o nosso motor aqui, ó. A bateria foi esmagada aqui. O radiador também foi esmagado, mas... Tamo suave ainda, né, galera? Agora é só levar o carro no mecânico e deixar a lava. Não, é só em pensar que eu vou ter que dirigir aquela lata velha do mecânico de novo, velho. Nossa, dá até medo, velho. Olha lá. Porra de banheira, velho. Nossa, aquele carro é ruim, velho. Tá doido, velho. Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, deixa seu like aí. Se inscreva no canal. Na moral, deixa o like aí, mano. Bati o carro, velho. Tô mó triste. Me deixa feliz aí com o like aí, na moral, né? Não. Passa lá no canal do Doug e assista o vídeo aí. Eu deixei o link do vídeo na descrição aí do vídeo do Doug. Que é muito top, mano. Ficou muito engraçado, velho. Na moral, cola lá e vai ver o vídeo do cara. Ficou muito top. Ele vai fazer mais e mais aí a cada dia. Ah, e telefone sempre me interrompendo, velho. Vamos atender o telefone do que tá acontecendo aqui. Ah, sabe o que é? Já sei daqui. Olha, ó. Ah! Sabe que é o... É a missão do mecânico, cara. Ele pedindo pra me jogar bosta na inspeção, que ele vai me dar 10 garrafas de cerveja, mano. Então já tá aí, né? Mais uma coisa aí pra gente fazer. Pegar o caminhão e jogar bosta lá no bagulho e ferrar com tudo lá. Então é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreva no canal. E valeu, falou e tchau. Sente só o som, velho. Meu Deus do céu, mano. O carro aqui é balada móvel, velho. Olha o grau. Não, não, não. Na moral, eu piro demais com esse jogo, velho. Por causa desse som, velho. Na boa, velho. Muito top o som, velho. Ué, acabou a música? Acabou, mas começou outra. O somzão tá bruto, hein, velho. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.